Não há outro lugar onde eu queira estar Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor Não há outro lugar onde eu queira estar Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais Não há outro lugar onde eu queira estar Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor Não há outro lugar onde eu queira estar Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor Não há outro lugar onde eu queira estar Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de ti, Deus, 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 eu quero mais de ti Acende um fogo em meu coração Que não resistirei e não controlarei Eu quero mais Eu quero mais Acende um fogo em meu coração Que não resistirei e não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de ti, Deus Mais, mais Não há outro lugar Onde eu queira estar Não há outro lugar Do que em teu amor Em teu amor Não há outro lugar Onde eu queira estar Não há outro lugar Do que em teu amor Em teu amor Acende um fogo em meu coração Que não resistirei e não controlarei Eu quero mais De ti, Deus Eu quero mais De ti, Deus Acende um fogo em meu coração Que não resistirei e não controlarei Eu quero mais De ti, Deus Eu quero mais De ti, Deus Acende um fogo Em meu coração Não quero mais Eu quero mais Eu quero mais Não há outro lugar Onde eu queira estar Não há outro lugar Do que em teu amor Em teu amor Não há outro lugar Onde eu queira estar Não há outro lugar Do que em teu amor Em teu amor Não há outro lugar Onde eu queira estar Não há outro lugar Do que em teu amor Em teu amor Acende um fogo em meu coração Que não resistirei E não controlarei Eu quero mais de ti, Deus 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 Eu quero mais de ti